Nem com um milhão de euros por mês eu seria primeiro-ministro. Isto é um pincel dos debes ter que liderar e ter que aturar isto. Eu não seria essa pessoa de maneira nenhuma. Aliás, pagaria do meu bolso um milhão de euros se tivesse para não ser primeiro-ministro. Pegando aqui no caso do António Costa, eu cito-me de uma forma absolutamente apartidária a votar. Eu não voto em partidos, eu voto em pessoas. Ainda que eu não sou inocente, pois as pessoas estão enquadradas em determinados partidos. E eu já sei que vão trazer o pacote completo. Política é a arte do possível para os políticos e política é a nossa vida e para nós. Portanto, eu decido consoante o que acho melhor, o que é possível. Por exemplo, tenho grande afinidade com o António Costa. O gajo tem ali uma hora, passa uma energia muito bacana. A parte do jogo político, o Costa é isso que me passa. Não é inocente em termos políticos e naquela posição tem que ser um ser humano de consensos. Há uma estrutura de valores na minha vida e esses valores não são negociados. Onde é que estão as nossas fronteiras? Como é que isto funciona? Nós se arrasinamos da cabeça. Nós picamos-te como um touro ferido. Tu tens de ter postura de Estado, tens de aguentar a bom boca. E ele aguentou-se a bom boca a dois mandatos. E chegou à conclusão a dizer o seguinte. Querem saber? Eu estou cansado desta porra. Eu já contribuí para o processo. Eu desta vez vou revelar mesmo esta porra. Fecha a porta e diz assim. Não, não. Eu vou-me demitir. Porque os meus valores, os meus pilares estão hipotecados. De uma vénia para o que ele aguentou. Uma democracia que já não é muito sólida, uma economia que já não é muito sólida, que já é mais líquida que sólida, vê-se a passar de líquida à gasosa. A oposição tem que fazer isso e nós temos que entreter neste jogo constante da treta que o outro fez e o outro disse e eu disse e o outro disse e a oposição disse e disputou-lhe o quê? E andamos entretidos como porra nenhuma. E quando há alguém que não hipoteca valores, aqueles valores básicos, e que não dá para merdas, bate com a porta e explica porquê, olhando o país de frente, olha o que é que nos acontece. Todos nós crescemos com o Alberto João Jardim na Madeira, cada vez que precisava de omitir qualquer coisa em termos políticos, de se esconder de alguma maneira, que havia merda de alguma maneira, ou precisava de dinheiro, ou precisava de jogar, aproveitava a fragilidade da política continental e ameaçava a independência da Madeira. Toda a vida me interroguei o seguinte, imagina que havia um maluco que chegava aqui e dizia ok, toma lá a independência. O Alberto João Jardim caía de maduro, por uma razão muito simples, porque o dinheirinho que vai para a Madeira é muito importante, é mais do que justo, os madeirenses são portugueses, e isto seria uma estupidez impensável. O Alberto João Jardim fazia isso de uma forma instituída e isto era impensável. O que fizeram ao Costa, supostamente ele não faria o que fez, mas fez. E eu admiro até pela forma como fez, ainda que essa porra me caia em cima da cabeça como cidadão português, porque isso interferiu nos 4 ou 5 pilares que ele tinha. Este homem que se demitiu, tem uma carga construída tremenda, uma pedra preciosa. Não é por dar cá aquela palha, não é pelo jogo da treta, é mais o elefante que foi, são poucos, 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 com capacidade, com bom andamento. Saiu um primeiro-ministro e vai para lá um primeiro-ministro. Portanto, em termos de números, é o mesmo volume. Um elefante vivo não é a mesma coisa do que eu ter um elefante de plástico. A gente na fábrica constrói 30 milhões de elefantes de plástico. E não vamos repovoar a savana africana com elefantes de plástico. O elefante vivo tem um pulsar de 100 anos, de 90 anos, de 80 anos, sei lá quantos anos é que isso tem. Percebem a preciosaidade, a raridade do que está ali. E a forma como a gente, uma forma volátil, absolutamente superficial, absolutamente decisões de birra de crianças, a gente muda isso. Qual é a consequência da falta de responsabilidade nesse tipo de ação? E muito menos estou aqui pegado ao PS, PSD, ou ao Bloco de Esquerda, ou o que seja. Nada. Só que esta porra, a gente não devia de empurrar para o António Costa. Isto tinha de ser uma tremenda base de reflexão para o ser humano. Porque é um bom exemplo. Não perca o próximo episódio, porque nós também não!